Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Uma boa madrugada, linda Maria Carta Zetaro, agora aqui nesse exato momento para vocês, meus amores. Antes da gente começar, vamos para um significado de sonho? Vamos? Muito obrigada pelos comentários, né, por você dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, né. Vocês sempre também estão falando de onde vocês são, muito obrigada de coração. Eu sou de São Paulo e vocês, meus amores, de onde vocês estão falando comigo, né, gostaria de saber até onde esse vídeo está chegando. O vídeo está chegando muito longe, meus amores, principalmente povoados, também cidadezinha de interior, né, sítios e também povoado distante, né, principalmente do Nordeste. Tem outros lugares, mas muitos, muito, muito, está muito longe, chegando muito longe os vídeos, muito obrigado de coração, tá bom? Agora, vamos lá para o nosso significado. O que? O que significa sonhar com um amor desconhecido? O que significa? Sonhar que está namorando, né, um desconhecido é uma forma do que, do que seu cérebro lhe dá com problemas. É uma forma do seu cérebro lidar com problemas, desconhecido, ou até mesmo imaginar como seria a sua vida sem aquele problema, ou com esse problema solucionado, tá? Então, sonhar, o que significa sonhar com um amor desconhecido? Significa que você elabora, né, você quer lidar, quer solucionar problemas da sua vida, tá? Ou solucionar. Então, às vezes, você conserta o que está de errado na tua vida e também aconselha pessoas a falar, olha, não é assim, é assim, eu já passei por isso. Então, você soluciona esses problemas da tua vida desconhecido e também problemas, né, de outras pessoas. Então, você consegue, esse sonho é um aviso que você consegue resolver o que está errado na tua vida e também consegue aconselhar e orientar pessoas também que estão passando pela mesma situação, tá bom? Mais um sonho. O que significa sonhar vivendo um grande amor? Em geral, esse elemento parece, nos sonhos, quando a pessoa está passando por uma fase complicada. De muitas dúvidas e também projetos e planos não realizados, viver uma reconciliação com um amor antigo é sinal de que vai ter sucesso nos negócios, com os negócios e com o sexo oposto. Vai ter sucesso. Parece que precisa acontecer algo para você refletir a pessoa amada também, amadurecimento, conhecimento, né? E depois, uma reconciliação e depois fica tudo do bom e do melhor, principalmente nos negócios. É como vocês passassem por um processo, transformação. Aí, quando vocês se batem junto na reconciliação, tudo muda, tudo fica diferente. Parece que precisa acontecer esse sonho. É um sonho que te avisa que algo vai acontecer. Acontecendo, precisa acontecer para vocês terem mais experiência e depois vem a reconciliação e depois... Área dos negócios, do amor, da prosperidade, da saúde, tudo fica maravilhoso. É um aviso esse sonho, tá? Quem sonha com um grande amor é sinal que você volta para o teu amor e nesse retorno tudo fica diferente. É como se vocês renascessem de novo. Ficasse uma pessoa melhor um para o outro, tá? Bom, agora, vamos lá ver. Já dei o meu significado de sonho para vocês. Vamos ver como está sua vida amorosa. Sua vida amorosa vai ter algum sinal, algum sinal gostoso e maravilhoso. Um sinal, um sinal para quem está solteiro, para quem está separados e para quem está junto. Para quem está solteiro, para quem está separados, para quem está junto. Vida amorosa, tá? Solteiros, vamos lá. Solteiros, tem muita gente envolvida. Tem muitas pessoas atrapalhando. Porque você não tem muita experiência da vida também. Aqui tem pessoas roubando a tua energia física e mental. Tem muito disse, me disse. Tem pessoas te colocando defeitos. Se for da família LGBT, meus amores, não dê atenção ao negativo. Senão a tua vida vai ficar negativa. Segue teu caminho, segue em frente, não olha para trás. Aqui veio, para solteiros, a carta do rato. Ambiente pesado. Confusão mental. Perda de energia física e mental. Porque você não come, não dorme, não bebe e não é feliz. Então, aqui, solteiros, não é porque não deu certo uma vez, não vai dar mais. Vai dar certo sim, meus amores. Solteiros, tira o negativo. É só tirar isso aqui, ó, que está na tua vida. O que está de errado hoje na tua vida? Ai, linda, é um ex que eu quero muito. Eu amo essa pessoa. Meus amores, primeiramente, você tem que se amar. Depois, a pessoa amada, quando perceber, tá? Aqui pode ser um ex, uma ex, né? Para quem está solteiro. Tá dando dor de cabeça? Coloca essa pessoa de lado e mostra e prova o seu sucesso, o seu brilho. Assim, não só o ex, a ex vai correr atrás. Muitas pessoas vão correr atrás de você. Mas enquanto você ficar focado, focada no negativo, em pessoas que não têm nada a ver, não têm o que fazer, não cuida da própria vida, fica cuidando da vida dos outros e você dando atenção a isso, tua vida não muda. Fica do jeito que está, solteiros, para quem está separados. Ai, tem reconciliação. Tem reconciliação. Você viu o significado de sonho? Sonhar, o que significa sonhar vivendo um grande amor? Em geral, esse elemento parece um sonho, nos sonhos. Aparece nos sonhos, quando a pessoa está passando por uma fase complicada de muitas dúvidas. E também de projetos e planos não realizados, vivendo uma reconciliação. Vem uma reconciliação. Com um amor antigo, é sinal de que vai ter sucesso nos negócios, ou com sexo oposto. Então, precisou ter a... Você sonhou, né? Vai ter a reconciliação e vocês vão ter sucesso em todas as áreas. Tá bom? Tem amor, os liros, sentimentos e pensamentos, amor verdadeiro. Teu amor volta e volta para ficar. Tá? Por que tem amor? Por que não veio ainda, linda? Por que não é o momento? Principalmente se abrir um novo círculo. Se abriu. Para quem está solteiro, se vocês estão separados, mas estão solteiros, é mais rápido a reconciliação. Só a saudade bater mais um pouquinho que vocês vão ficar juntos, rápido. Agora, para quem abriu um novo círculo com outra pessoa, A reconciliação demora mais um pouquinho. Mas aqui tem reconciliação, porque tem amor, e você sabe disso, né? Agora, para quem está junto em um relacionamento sério. Meus amores, a carta do sol, vocês são abençoados, abençoadas por Deus. Em um relacionamento sério com o sol, vem tudo do bom e do melhor. Principalmente o financeiro, a carta da prosperidade, é uma carta da prosperidade, é uma carta que vocês deitam e dormem. Isso só vai aumentar, se tem algum aflito no relacionamento, vai acabar. Porque vocês são um sucesso, vocês se amam, vocês se desejam, vocês não deixam nada e nem ninguém entrar no relacionamento. Vocês é tudo do bom e do melhor. A carta do sol, é maravilhosa a carta do sol. A carta do sol, principalmente, ela significa nenhum relacionamento, Deus, fé, segurança, paz, união, alegria e felicidade. Prosperidade, né? Então, aqui você já sabe que esse relacionamento é muito duradouro. Nada e nem ninguém destrói. A não ser que vocês deixem. Mas enquanto vocês focaram um no outro, vocês só prosperam. Muito bom, muito bom mesmo. Meus amores, toma um banho para tirar o negativo da tua vida. Um banho. Pega um balde, uma panela. Coloque folhas, pedacinho de folhas da espada de São Jorge. Folhas de folha de arruda. Folhas de alecrim. Feva, toma um banho, rosto, pescoço. E fala o que você não quer mais na tua vida. Quando você estiver tomando esse banho, você está tirando coisas que estão atrapalhando. Mentalize, se for uma pessoa, ao tomar esse banho, mentalize quem te faz mal. E peça para essa pessoa sumir da tua vida. Arruda a espada de São Jorge e alecrim. Fez tudo isso? Maravilhoso. Vai sair o negativo da tua vida. Se é um vizinho, uma vizinha que está te causando coisas que não é para causar, mentalize na hora desse banho, ele, ela, se você não sabe do nome. Se você sabe do nome, você repete esse nome. Quero que fulano de tal saia da minha vida. Quero que fulano de tal me esqueça. Quero que fulano de tal suma. Desapareça. Não me veja mais. Não pense mais em mim. Vai tomando. Vai tomando banho. Tá? Você está tirando o que é ruim da tua vida. Muito obrigado, meus amores. Deus abençoe. Qualquer coisa que eu estou por aqui, me procura no particular. E o que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Tá bom? Um beijo, um abraço, uma linda noite. Fica com Deus. Que Deus abençoe hoje e sempre. Em outro vídeo, eu dou outra simpatia para vocês. Por enquanto, vamos ficar no significado de sonho. Tá bom? Um beijo, um abraço, uma boa madrugada. Tchau.